Um dos destaques do carnaval desse ano foi a festa Conexão, que uniu duas casas conhecidas da cidade em uma festa conectada em vários sentidos. Primeiro pela escolha dos DJs, nomes de peso na cidade. O público vai poder ir junto com o DJ, dentro da van, curtindo pra outra casa. É isso aí, o DJ vai de voa também, é a van pop mesmo. Na festa teve uma van que levou toda a galera de uma boate pra outra, pra que todos pudessem curtir tudo ao mesmo tempo. Então é o seguinte, a gente continua pra galeria, agora a gente vai pra Fosforbox, e a noite continua lá. E até pra nós do Fino, tudo isso foi uma novidade, pois pela primeira vez apresentamos o Fino TV Ao Vivo Especial Conexão. Um programa com uma duração de 3 horas, transmitido ao vivo pelas ondas da internet, onde as duas casas e diversos internautas poderão curtir todos os momentos dessa festa. É por isso que a gente já vai pra lá. Já vamos ver agora como é que tá a pista do Galeria, pode rodar. Olha só, Cris, aqui continua um agito, a fila tá bombando, e eu tô aqui com a Alexandra de Galapiori, o Claudio Lins, eles são proprietários da Galeria Café. Isso foi uma ideia do Binho e do Rafael, que são os produtores da festa, e a gente imediatamente assimilou. E agora a gente tá aqui na Fosforbox, e olha que eu encontrei o DJ Henrique Castro, super popular nas festas de pop da cidade. Me conta, você tá aí só nas coreografias? Uma noite inesquecível pra toda essa galera, que esteve realmente conectada por diferentes meios. Uma grande diversão pra todos. Nós do Fino agradecemos a audiência, e vamos aguardar por novas oportunidades de estarmos presentes em momentos especiais como esse. Fino agradecemos a audiência, e vamos lá!